Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero falar do meu novo composto anti-inflamatório, Exomega. Exomega é um suplemento lançamento da minha marca G Brasil Fit. São quatro substâncias em um pote, quatro suplementos em um. Então é um ômega 3 bem diferenciado, como você nunca viu. Quero explicar um pouquinho sobre os ingredientes dele, as ações, as indicações, o que o Exomega pode fazer para você ou alguém da sua família, sua mãe, seu pai, irmãos, filhos. Independente aí da situação, o Exomega pode ajudar muita gente. Já tem ajudado muita gente. Antes de começar o vídeo, dá uma olhada nesses depoimentos que já recebemos. Lancei o Exomega, fez dois meses agora e já tem gente colhendo os benefícios. Dá uma olhada. Exomega, fez dois meses agora e já tem gente colhendo os benefícios. Por que eu resolvi criar o Exomega? Ele veio de uma experiência minha. Eu, no ano passado, comecei a sofrer muito com dores musculares, dores de tensão muscular, muita dor no pescoço, na nuca, dor de cabeça toda hora, quase todo dia, dor de cabeça, dores nas articulações, dores nas pernas. Aí eu comecei a fazer algumas mudanças na alimentação, na dieta mais anti-inflamatória e com a ajuda de uma amiga minha, médica e nutricionista, Rossana Torales, eu comecei a fazer uma suplementação exatamente com os ingredientes do Exomega, que foi óleo de peixe com mais DHA do que EPA, para quem não sabe, a fração do óleo de peixe, as substâncias do óleo de peixe que fazem o efeito, são duas, ácidos graxos essenciais, EPA e DHA. Os dois têm basicamente as mesmas funções, mas algumas pequenas diferenças. E mais DHA atua tanto na parte de melhor cognição, como também redução de inflamação. Então esse óleo de peixe com mais DHA do que EPA, cúrcuma, com altas teorias de curcumina, que é altamente anti-inflamatória, antioxidante potente, vitamina D3 e magnésio de malato. Comecei essa suplementação, comecei as melhoras na alimentação, tomando mais água. Gente, coisa de uma semana, dez dias, eu já vi um resultado tremendo na redução de dores. Eu ainda tinha algumas coisas, mas muito menos do que eu estava a tempo. E como vocês viram aí nos depoimentos, não fui só eu não. Então, várias pessoas já começaram a tomar, sentiram mudança nessa coisa de dor de articulação, dor de cabeça, aquele cansaço, aquela fadiga, aquele desânimo de enfrentar o dia. Quem quer enfrentar o dia com dor, cansado, com dor de cabeça, não dá. Então foi aí que eu falei, não, o próximo produto da G Brasil, eu quero que seja o Xomega. A gente já tem o X-Lim, pra quem não sabe, é o nosso emagrecedor natural pré e pós treino. É um kit, sempre vendido junto, que tem nove ingredientes naturais, que também tem ajudado, assim, centenas e centenas de pessoas. Lancei o X-Lim tem dois anos e um pouquinho, e graças a Deus tem sido um sucesso, porque as pessoas às vezes usam e não querem mais ficar sem, porque é tão bom, te dá uma sensação tão boa, te ajuda no intestino, te ajuda a reduzir compulsão, te ajuda no emagrecimento, redução de barriga, que as pessoas querem. Então a gente tem cliente que compra, assim, faz mais de um ano, um ano e meio, sempre compra o X-Lim. E se Deus quiser, o Xomega também vai ter essa função, essa missão, na verdade, de ajudar mais e mais pessoas a se livrarem de dores e inflamações. Mas não para por aí, né? Então vamos falar um pouquinho mais de cada um dos ingredientes do Xomega. Vamos começar, número 1, ômega 3. Ômega 3 é uma substância do óleo de peixe. A dosagem do Xomega são três cápsulas ao dia, você pode usar juntas ou separadas. Por que três cápsulas? Porque são quatro ingredientes, não deu para colocar tudo em uma, até mesmo não em duas cápsulas. Então um pote dura 20 dias, tá? Importante, caso você queira continuar com o tratamento, comprar dois ou três no site. A gente tem combos com desconto, então quanto mais você compra, mais descontos, presentes e tudo mais. Dá uma olhada lá no site de Brasil, fit.com.br. Estamos também no Mercado Livre, mas por enquanto, no Mercado Livre só tem a opção de comprar um. Mas você pode, né? Comprar dois ou três ali na mesma compra. Três cápsulas, que é a dose do dia do Xomega, como se fosse uma cápsula, digamos. Tem 594 miligramas de DHA, tem mais DHA. E 306 miligramas de HEPA, dá quase um grama de ômega 3 no total do dia. Poder anti-inflamatório. Reduz sintomas de doenças que causam dores e causam essa debilitação do corpo. E melhora da cognição. O DHA tem esse poder de melhorar a função cerebral, memória e tudo mais. Melhora a saúde do cérebro, como eu falei. Visão, pele. Reduz sintomas de doenças autoimunes, fibromialgia, doenças inflamatórias. Pode ajudar a reduzir triglicérides e colesterol alto também. Claro, sempre em conjunto com uma boa alimentação. A suplementação ajuda demais. Mas é importante você reduzir os inflamatórios da alimentação, reduzir o excesso de carboidratos e tudo mais. E o óleo de peixe também ajuda na saúde cardiovascular. Ajuda na prevenção de derrame, infarto, qualquer tipo de doença cardíaca. Só não indico usar o Xomega caso você use anticoagulante. Muitos cardíacos, às vezes, têm que usar anticoagulante para afinar o sangue. Então, como o ômega 3 em si é um anticoagulante, é bom evitar usar junto com o remédio anticoagulante para o sangue não afinar demais, demais, demais. E o nosso Xomega, ele tem o selo MEG3. Tá vendo aqui? O MEG3 é uma certificação nacional de que o óleo de peixe, ele é de boa qualidade. Ele é puro, não tem metais pesados, não tem mercúrio e tudo mais. Nosso ingrediente número 2. Cúrcuma em pó com altas concentrações de curcumina. Então, as três cápsulas do dia do Xomega que você vai ter que tomar, tem 120 miligramas de curcumina. Nós colocamos a dose máxima permitida pela Anvisa no dia. A curcumina tem efeito anti-inflamatório potente, efeito antioxidante, efeito antibactericida, antimicrobiano, melhora o sistema imune e, novamente, reduz sintomas de várias doenças. Eu já vou falar um pouquinho mais das doenças. Curcumina é a sensação do momento. Cada vez que eu estudo mais sobre curcumina, a lista aumenta dos benefícios. Então, assim, é uma substância maravilhosa que Deus criou pra ajudar a ser um remédio natural. Nosso terceiro ingrediente. Vitamina D3. A dose do dia do Xomega tem 2 mil unidades de vitamina D3. Quais são as funções da vitamina D3? Melhora do sistema imune, redução de dores ósseas, redução de dores musculares, redução de depressão. Se você tem depressão e tem deficiência de vitamina D, os sintomas serão piores. Então, uma dose, essa de vitamina D ao dia, ajuda muito. Reduz fraqueza, reduz sintomas de doença autoimune também. Como a vitamina D3 está dentro de uma cápsula oleaginosa com o óleo de peixe, a absorção da vitamina D3 é otimizada. Nosso quarto ingrediente, magnésio de malato. A dose do dia do Xomega, as três cápsulas, tem 195 miligramas de magnésio de malato. Efeito anti-inflamatório, redução de dores crônicas, ajuda muito quem tem fibromialgia, doenças autoimune. Magnésio de malato ajuda a melhorar o sono de algumas pessoas, reduz um pouco aquela ansiedade. E também pode ajudar em enxaqueca, redução de dores de cabeça. Eu tenho certeza que isso foi um dos que me ajudou muito, que eu sofria quase dia sim, dia não, com dor de cabeça. Tomava remédio pra dor de cabeça e não me ajudava. Mas a mudança na dieta e a suplementação transformou minha vida, graças a Deus. O Xomega não tem estimulantes, não tem glúten, não tem lactose, mas ele tem derivados de peixe, que é o óleo de peixe. Então, quem for alérgico, peixe, frutos do mar, não pode tomar. E quem usa anticoagulantes, não pode tomar o Xomega. Tirando isso, todo mundo pode tomar, todo mundo irá colher benefícios maravilhosos. A partir de 18 anos até 100 anos, 120 anos. Todo mundo vai conseguir ter benefícios com essa suplementação 4 em 1. Dica pra você ter ainda mais resultado com o Xomega. Aumente o seu consumo de água, muita água, todo dia, o dia todo. Fica pendurado com a sua água. Não use bebida alcoólica em conjunto, porque bebida alcoólica é altamente inflamatória. Então, de nada adianta você usar um produto pra tirar a sua inflamação e abusar de bebida alcoólica. Evita, tira, enquanto estiver fazendo o tratamento. E também dê uma melhorada na sua alimentação. Uma dieta mais anti-inflamatória, mais alimentos naturais criados por Deus. Tudo que você for comer, pensa, foi Deus que criou? Sim, então eu posso comer. Foi Deus que criou bolacha, tapioca, pão, farofa, massa, produto congelado? Não, então evita. Porque assim você vai ter muito mais resultado. Como eu falei, coisa de uma semana a 10 dias. Algumas doenças que o Xomega já tem ajudado, que eu sei que pessoas têm relatado. Artrite, artrose, artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, assim como fibromialgia, esclerose múltipla, enxaqueca, cardíacos. Como eu falei, o ômega acaba ajudando muito a reduzir triglicérides, colesterol ajuda a reduzir a inflamação do corpo, ajudando cardíacos também. Qualquer tipo de dor articular ou problema articular, ou problema de tendão, problemas musculares, como por exemplo, bursite, tendinite, ajuda muito. Mulheres que sofrem de endometriose, ovários policísticos, síndrome dos ovários policísticos, o corpo está altamente inflamado. Então quando você usa uma suplementação, você reduz os sintomas. Mesma coisa com qualquer tipo de doença. Diabetes, uma pressão alta, uma doença inflamatória intestinal, problemas na tireoide, hipertireoidismo, hipotireoidismo, tireoidite de Hashimoto, todas essas doenças podem ter seus sintomas reduzidos quando você reduz a inflamação do seu corpo. Então, bora de ex ômega. Você vai usar três cápsulas ao dia. Você pode usar no mesmo horário, as três juntas. Eu geralmente faço isso. Tomo as três ou com almoço ou com jantar, ou em horários separados. Uma no café da manhã, uma no almoço, uma no jantar. Um conselho. Se você está numa fase muito aguda da sua doença ou do problema de saúde, se você tem muitas dores como eu tinha no passado, eu indico uma dosagem maior. Você vai ter que fazer um intensivão, porque pode ser que as três cápsulas ao dia não te dê tanto resultado. Mas, uma vez que os seus sintomas equilibrem, você pode voltar para as três cápsulas ao dia. Porque quando a minha amiga médica, a Rosana, me ajudou a fazer essa suplementação, a detectar os meus sintomas, a gente começou com uma dosagem muito alta de vitamina D, de óleo de peixe, de curcumina, dosagem até maiores do que seis cápsulas do ex ômega. Dosagem super altas, que me fez ficar estabilizada em uma, duas semanas. E depois eu baixei um pouco a dose e consegui continuar sem sintomas. Então, às vezes é necessário dar um choque. Então, se você está com muito, muito, muito sintoma, muita dor, muita inflamação, você pode usar seis até nove cápsulas ao dia. Aí você usa três de manhã, três à tarde, três à noite, caso você queira dar um choque, assim, imenso no seu corpo. Aí, depois de uma, duas semanas, provavelmente você já vai estabilizar, você faz um teste com as três ao dia ou as seis ao dia. Aí você vai tentando achar a dose. Como eu falei, três cápsulas ao dia, o pote dura 20 dias. Se você tomar mais, o pote vai acabar bem rápido. Então, eu indico caso você queira fazer um tratamento de choque. Já compra vários potes. E aí, depois você faz a manutenção com só três ao dia. Tá bom? Exomega está disponível no site da minha marca, gebrasilfit.com.br. Lá tem a opção de comprar um pote, dois potes ou três potes. Quem compra dois ou três potes, tem frete grátis, tem descontos, tem brinde. Aproveita. Ou no Mercado Livre. É só buscar lá, gebrasilfit.com.br. Quem começou a tomar o Exomega, quem já está vendo algum resultado, por favor, deixa aí nos comentários o que você tem sentido, como o Exomega tem te ajudado. Eu fico muito grata, porque eu sempre tiro o print e aí a gente usa pra divulgar pra outras pessoas, pra mostrar que o produto é muito bom. Feito com muito carinho, muito amor, com o desejo de ajudar muita gente a sair dessa coisa horrorosa que se chama dor. Exomega, depois me conta. Beijo. Até mais, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho